Fala galera, beleza pura? Mais um vídeo top, hoje temos o Vox Festival, trouxemos algumas carangas aqui com som montado audiofônico, vou compartilhar com vocês, então bora que hoje eu vou mostrar som legal e muitos carros top e Volkswagen na veia, vambora! Vox Festival No vídeo anterior a gente montou o som que a gente montou do Gol, a gente foi convidado a fazer a instalação, a montagem desse som e hoje trouxemos um evento, e nesse vídeo eu vou mostrar o evento em si, o Gol tocando, entre outros carros maravilhosos que tem aqui, então sem delongas, curte carro, curte som, bora pro vídeo! Tem muito carro legal aqui, uns carros exclusivos, dá uma olhada aqui nessa entrada principal aqui ó, olha aqui ó, todas as gerações do Gol, maravilhosas, ainda tá cedo Olha esse jeito hein, que é maravilhoso! Essa exclusividade, pra mim isso é que era só no videogame! Olha isso, que maravilhoso! Olha isso, que beleza! Essa 왔ة! Olha isso, mano! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.